E aqui estamos, rapaziada, na casa antiga, mano. Hoje vai ser a minha mudança oficial pra casa nova, pra quem não viu ainda. O meu quarto, ele não tem nenhuma cama. Tá tudo aqui na casa antiga ainda. Ou seja, mano, hoje vamos fazer a mudança ao velho estilo que vai ser a gente mesmo. Minha mãe, meu pai, eu... Mano, vou falar uma coisa pra você. O cara que tem caminhonete não tem um sossego de paz, sim. Porque o cara que tem uma caçamba, faz mudança pra quando precisa. Diz que frete, arrasta pra cima. Abaseada, mano. Então, vamos lá, vamos começar a minha mudança. Já tirei tudo do meu quarto, como vocês já viram no último vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Aqui tá todo mundo Agora eu vou falar com você Mano, eu falei uma coisa Pra vocês, que vocês iam ganhar Aumento, mano Aumento de trabalho hoje, rapaziada Todo mundo vai lá Ajudar a pegar minha mudança Porque, velho Por favor, mano Vocês estão aí sem fazer nada Comando arduinho É Mano do céu Aí, o que eu consegui pra nós Pai Chegamos Não, por favor Olha o que eu consegui aqui, pai Ô, mãe Conseguiu ajuda Eu não sou inteligente Ah, não, não Isso aí não tá tão pesado Cuidado Esse aqui já tá rasgando Esse aí é o mais pesado É mesmo, é mesmo Ó, esse aqui já tá abrindo já Tá caindo tudo aqui, ó Não, não era pra ser assim, né, coronado Mano do céu Ó, vamos fazer o seguinte Vamos pegar de dois em dois É, não precisa ir pra academia hoje Ixi Boa, coronado Você é muito inteligente, hein, coronadão Não O coronado rasgou a cá Olha isso Vai cair tudo Vai cair tudo Nossa, coronado Legal, nota zero Tá, viado, e agora? Mano, o coronado é muito burro, mano Ah, viado, eu só queria ajudar Agora não vão mais poder ajudar Porque eu não sei fazer isso Eu vou marguir Deixa que eu segure a foto que você faz Cuidado com o marguirinho, menino O Bruno pegou o mais... O mais... Ai, boa, Bruno Boa, Bruno Cada um levando um pouquinho Vai dar certo Mas... Mas leva mais as coisas direito Eu vou levar bem pouco Ah, não, gente Eles estão levando uma peste cada vez Senão vai ter que subir aquela escada oito vezes Seus olhos de danos aí não estão dando muito certo Você não vai ver? Não, mãe Eles estão levando... Olha o cara, ele levou um trabalho Eles estão levando tudo na brincadeira Por isso que ele vai ser demitido Você não é louco? Você trabalha pra mim e eu vou demitir Não tá entendendo? Segura aqui que eu vou levar isso aqui Ajuda eu aqui, pelo amor de Deus Segura Meu Deus, olha isso aqui Olha aí, vocês vão ter que colocar em outro lugar Eu levei em uma peste Cadê você? Bora, bora É pra trás? É, vamos pra trás Vai abrir, vai abrir Ai, vai abrir Ai, vai, vai Meu Deus do céu Segura, segura Segura É quatro Vai, vai, vai O Gabi só tá olhando Não, não pegando Tem com outro Rapazada Vocês são incríveis Eu amo vocês Eu amo o Coronado Pra cá É pra cá, pra cá, pra cá Eu não gosto muito de vocês, meus amigos Vocês Vai cair, Zé Ruel Ai, tudo Bora, gente Vocês são incríveis Meu Deus, que zona Vocês não servem pra fazer mudança, viu? Meu Deus, que bagunça Cai uma peça Cai o travesseiro Cai o travesseiro aqui, olha Olha Peraí, deixa eu engatar a primeira aqui Que eu tô aqui Ô, tá caindo tudo Que que é isso, Gabi? Meu Deus Olha isso, olha Isso aí, apoia Não, apoia Voltando, não cai não, né A ponta Desclassificada Desclassificada Ela caiu aqui Tá muita bagunça Essa mudança Isso aí, Gabi Ó, só o Gabi Meu Deus Ai, gente, meu Deus do céu Olha Nós vamos fazer uma baldeação Nossa, não acredito Deixa eu passar Deixa eu trocar os vagãos Dá licença Que os monstros estão passando A gente acaba pra uma festa de terra Meu Deus do céu Vai abrir a caixa A caixa vai abrir Tô segurando Que loucura Eu vou guardar Eu vou guardar A gente chegou Joga aí Uma Chega Já posso ir embora? Uma caixa chegou Mano do céu É só esse tempo que dá pra fazer uma mudança Rapazada, eu juro pra vocês Se você tiver aqui menos tênis Não ia ser difícil É verdade, ó Esse aqui é minha coleção de tênis Gente Olha Tá pesado Pode ficar aqui mesmo O melhor de tudo Que a gente vai conseguir fazer a mudança Mais rápido Com mais eficiência E depois minha mãe que vai arrumar o parque Não É Bora aqui mesmo Quanto é que vai sobrar pra mim? Segui Quanto é que vai sobrar pra mim? Aí saiu Não Ai Vai chegar Vai chegar Cheguei Bom Bora Parou Apesada disso Ai gente Vai ter que ter uma papinha depois, né Tá pisando um giz Tem por uma perna Nossa Mano do céu Ai, chanaina Agora é trânsito Tá muito pesado Ai meu Deus, tá com demais Gente, agora vamos pegar o que tem lá em casa Nanada Eu vou te matar Não, sai fora Mãe, aqui são as roupas Ah, chega no tempo Não, não faz isso não, essas roupas aí Tá todo mundo zoando e eu não posso Ah, eu também quero Não, parou! A roupa é minha aqui, cara Vamos trazendo as coisas pro quarto Mãe, você vai ter que colocar tudo nesse belíssimo armário E meu quarto está ficando quase pronto, rapaziada Falta o resto só Vamos pegar o resto das coisas, tá acabando Com mais gente, foi bem mais rápido Eu só vim uma vez, lá na outra casa eu tive que fazer umas 5 viagens Mãe, vamos nessa, vamos pegar mais coisa Antes que os meus amigos, voluntariamente eles se dispersam Pô, cheguei na hora errada, viagem O coronário já chegou na hora de trabalhar Mas também chegou 5 horas, tá? Aí, 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 diz que eu falo, ó Isso aqui é o funcionário, né? Ele merece um aumento Isso é tão... É, não, por lá, não Realmente serviço Aí, ó Acabou Acabou, mano, ó, aí, foi muito mais rápido Foi muito rápido Meus amigos são muito bons Tem que ir É, tem que pegar essas coisas aqui de dentro É um pano de chão Tá louco, tem que ir Vai sujo que... Tava limpinho Pai, tem que lavar seu carro Não, não, tem que lavar seu travesseiro Agora tem que lavar o travesseiro e o carro Não, o cabelo é Mano, vamos fazer o seguinte Vou terminar de pegar o resto das coisas É só isso, só os que estão dentro da caminhonete Mas vamos organizar e vamos acabar de vez com essa mudança Bom, rapaziada, já estamos em outro dia Ontem já é hoje, na verdade E, velho, olha aqui do jeito que ficou meu quarto, velho Minha mãe arrumou tudinho, deixou tudo arrumadinho Não tá mais pronto porque meu quarto não tá pronto Mas toda a minha mudança e meu quarto novo está aqui E aí, Tito? Ficou bom ou não ficou? Rapaziada do céu, mãe, obrigado Olha isso aqui, rapaziada Minha cama já tá aqui Ontem minha mãe foi buscar minha cama junto com... Nossa, velho, obrigado, mãe Junto com os caras que fez o armário aqui Olha aqui, minha mãe deixou meu armário com todas as blusas E tem gaveta de cueca E agora tem gaveta de blusa branca Olha aqui, aí tem essa aqui Esse aqui é bermuda Essa aqui, mais bermuda ainda Eu não dou dois dias pra você bagunçar tudo isso Não, porque só de ontem pra hoje eu já baguncei algumas gavetas Não sei se você percebeu Aqui, ó, mano, tem as caixas que faltam de decoração Que a decoração ainda não veio Meu ar já está instalado, rapaziada Mano, eu tenho ar-condicionado Tenho cama Tenho guarda-roupa Mano, é ruim mudança Sabe por quê? Já tem banheiro também? Não, o banheiro já está... O banheiro já está... O banheiro já está... O cara! Eu estou gravando Mano, eu estava... Rapaziada, o que é assim? O que é gravar lá embaixo? Eu já chamo do metade do meio pro fim É no escuro Uma loucura Antes eu estava sem... Sem banheiro Sem banheiro porque eu não tinha o chuveiro Agora o meu chuveiro está tão quentinho, rapaziada Está tão gostoso Não, está top E o que falta aqui agora? Falta... Falta um pedacinho, né? De madeira Madeira aqui, aqui a sua bancada pra pôr o computador Isso, aqui, rapaziada Agora só falta mais a parte de decoração Que vai deixar o quarto em si bonito Porque agora o quarto, nesse momento, agora Já está usável Mano, já está funcionando Já está funcionando, mano Já tem a cama pra dormir Já tem o cobertor Já tem as coisas de banheiro Já tem todas as minhas roupas Já tem o ar-condicionado A única coisa que eu ainda falta buscar É a TV Que eu só vou buscar lá na outra casa Quando já tiver o painel Aí eu já chego, já coloco E já fica num pente Mano, mas de resto, já foi tudo, meu parceiro Mas bom, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Da mudança do meu quarto, mano Pra mim isso aí é uma conquista De verdade, mano Muito, mas muito grande De verdade, velho Agora só falta a parte de terminar De arrumar as coisas Porque a mudança em si Já está pronta Mano, já deixe muito nos comentários Já deixe muito like Se você gostou desse vídeo É um vídeo muito mais Como eu posso dizer Trabalhoso do que gravado Porque pra mudar Mãe, você que mudou Você que fez Sai daí, filho Sai daí, filho Rapaziada do céu Mano, meus tênis Tá tudo colocadinho Tudo certinho Eu tinha uma caixa de tênis Vocês viram, mano A caixona de tênis que eu tinha Essas roupas aqui Estão pra guardar E aqui a gente vai fazer um gaveteiro, né mãe? Vamos fazer um gaveteiro aqui Porque ainda eu tenho mais blusa Eu tenho mais blusa Eu tenho mais... Eu tenho mais calças Tá tudo aqui Pelo menos já tá tudo arrumado Um ruim que eu tava tendo que fazer Era ficar aqui de dia Tomar banho na casa antiga Aí minhas coisas tavam tudo em caixa Aí eu não achava nada Aí eu tinha que vir pra cá pra pegar coisa E tomar banho lá Porque não dava pra tomar banho aqui Eu tava com uma banho no boca de boquinha Mano, tava uma loucura Agora... Organizou, mano Esse vídeo pode ter saído um pouquinho atrasado pra vocês hoje Por causa de toda essa correria Mas é tudo top Amanhã vai ter vídeo normal no canal No horário normal Dez e meia Então é isso, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Quero agradecer a minha mãe Meu irmão e meu irmão Por ter me ajudado nessa Grande jornada De verdade mesmo Então é isso, né? Obrigado, gente Então é isso Valeu Falou Fui Fui